Olá, rapaziada de meus plebeus! Fala aí, galerinha! Aí um vídeo que eu vou falar mais do que o próprio dono desse canal, só que a gente já fez um testinho aqui, não deu certo, mas a gente tá fazendo de novo, em que temos aqui no Hunger Games Simulator, a maior batalha do século. Aliás, fazer um negocinho? Vamos aguardar o negocinho. A Batalha das Virilhas. A Batalha do Século. Século VI. Então aqui, a Batalha do Século. Distrito 1, Iguana e Capivar. Distrito 2, Bentibi e Siuawa. Distrito 3, Beluga e Ramser. Distrito 4, Calango e Truta. Distrito 5, Tatu e Raposa. Distrito 6, Arraia e Baiacu. Distrito 7, Galo e Moza Sauro. Distrito 8, Narval e Cobra. Distrito 9, Lacoste e Mamaco. Distrito 10, Panda e Caringueso. Distrito 11, Arara e Tartaro da Puta. Distrito 12, Final, Coelho e Polvinho. Vamos para a Batalha do Século. O Battle Royale. Quando os tributos estão em seus pódios, a buzina soa. Galo, foça da cornucópia. Tartaruga Puta, foça da cornucópia. Iguana, assa um... Uma moceola sem de equipamento. Ô, louco. Mamaco, assa um rio de água. Para chegar em um lugar com água. Narval, pega uma espada. Polvinho, fica na cornucópia para ter mais suplementos. Caranguejo, pega um... Um escudo da cornucópia. Cobra, pega uma... Mucila e algumas coisas... Esqueci qual que é o nome disso. Tapivara, pega uma espada. Hamster, Baiacu... Hamster, Baiacu e Beluga trabalham juntos para conseguir todos os suplementos que eles conseguem. Lacoste, pega uma coisa aí. Esqueci qual que é o Chico. Não sei nem o que é Chico, na verdade. Tatu, foça da cornucópia. Siuawa, assa um cantinho com água. Vamos? Já vai ter uma batalhinha, hein? Mamaco versus Siuawa. VTV, foça da cornucópia. Panda, foça da cornucópia. Calango, assusta Arará da cornucópia. Ela que tinha assustado outra pessoa, lembra? No primeiro. Ah, é verdade. Raposa, pega um negócio estranho, uma coisa ali dentro da cornucópia. Mosasauro, foça da cornucópia. Coelho, pega um tridente da cornucópia. Truta, foça com uma lanterna e uma corda, basicamente, eu acho. Arraia, cai num buraco e morre. Triste, né? É triste. De... Truta, vai caçar. Siuawa, tenta ir pro higher ground, lá do... Why do I have the high ground? Enfim, galo constrói um barraco. Arara, constant... É... Repetidamente, em cobra com sais. Eu pesquisei o que é sais por causa do último vídeo e descobri que não era uma palavra em inglês estranha. Era literalmente sais. É uma faquinha com três coisas. Capivara tenta dormir o dia inteiro. Lacoste constrói um barraco. Mamaco consegue uma coisa aí, esqueci o nome, de um patrocinador desconhecido. Raposa, é... É... Pede ao Tatu pra matá-la. Mas o Tatu recusa, deixando a Raposa viva. Mosasauro e Narval trabalham juntos por um dia inteiro. É, trabalham juntos por um dia. É difícil, mas tudo bem, vai. Coelho, caranguejo e panda caçam por outros tributos. Morde minha língua, desgraça! Beluga... Recebe coisa medicinal de um patrocinador desconhecido. Pera, você ainda tá aí? Pedindo? Claro que eu tô. Ah, tá. Então, é... A iguana se camufla nos arbustos. Bem que ela conseguiria, né? É... É... Nossa, é verdade. É... Verde? Enfim, vai a cu... É... Persegue tartaruga, puta. Que eu vou chamar só de tartaruga pra... Pra... Essa é a menor. Bem que vir, pratica sua mira, basicamente. Calango consegue suplementos medicinais em patrocinadores conhecidos. Polvin constrói um barraco. E... Amster vai pro higher ground. Que nem o... Seu alvo, vai ter mais uma luta! Épica! Épica nesta porra! A raia e cobra morreram. Dois seres de canhões podem ser vistos à distância. Eu tava botando fé na cobra, hein? Macaco... Mamaco, no caso, cura suas feridas. Iguana e Bentibi dormem em revezamento. Calango... O oposto do anterior. Então... Calango recebe o explosivo de um patrocinador desconhecido. Cacete! Nossa senhora! Galo pensa... É, pensa sobre sua casa. Galo... É... Caranguezo... É acordado por... Por... Pesadelos. Ah, esqueci de dizer, mas é noite 1 aqui. Narval, Lacoste e Tatu não conseguem... Não conseguem cercar... Não conseguem fazer uma armadilha para hamster, tartaruga puta e mosasauro. Que os matam! Cacete! O Lacoste sempre vai morrer, não é possível! No outro, ele levou uma facada na cabeça... Ele levou uma faca na cabeça... Esqueci quem matou ele... E nesse, ele morreu... Por antes de 3, aí. Beluga convence... Arara a ficar... A ir no seu barraco. Hummm... Hummm... Acho que vai rolar algo. É... Provavelmente, a arara vai decapitar, Beluga. Ao contrário. Capivara... Cozinha sua comida antes... Before putting his fire up. Ah, antes de comer, basicamente. Eu acho. Se o ala e o coelho... Dormem em revezamento. Truta... Vê fogo... Mas fica escondida. Ou tomara que a truta morre, velho. Então, do último jogo. Só que ela é uma truta diferente dessa vez. É, ela tem um coração. Vai a curta tenta começar um fogo, mas não consegue. Raposa vai dormir. Polvinho é a mesma coisa da iguana. Cozinha sua comida. E panda tenta começar um fogo, mas não consegue. Uma observação. O polvinho, ele não consegue cozinhar sua comida com sucesso. Por isso que ele tá bravo. Pior que deve ser mesmo, né? Mamaco consegue comida limpa de um patrocinador desconhecido. Comida fresca. Capivara se maçuca sozinha. Ai, não. Nossa. Panda é picado por espinhos quando tenta comer berries. Cacete. Beluga pratica seu arco, basicamente. Imagina, beluga pratica suicídio. Mostrando a língua pra quem tá assistindo o vídeo. Então não deve estar vendo porque tá ruim a qualidade, mas é isso. Caranguezo. Nossa. Caranguezo. Embala. Raposa. Com um tridente. Cacete. Eu não sei de onde que ele conseguiu um tridente. Vai ver ali o aparente do Aquaman. Ele deve ter conseguido, né? É o amiguinho da Aquaman. É. Faz sentido, né? O mosassauro faz um estilingue. Ouvir procura por água. Ele tá bravo. Não conseguiu essa água. Caranguezo. Ele é um povo. Então. Rambi será sustacalango. Iguana, Bentivir, Truta e Galo caçam por outros tributos. Tartaruga puta se maçuca sozinha. Por que será que ela tá puta, né? Se maçuca sozinha. Vai dar bicarão no mundo. Tenta dormir o dia inteiro. Arará recebe água limpa de um patrocinador desconhecido. Chihuahua vê fumaça à distância. Mas decide não investigar. E Baiacu recebe coisa de um patrocinador desconhecido. Que Deus os tenha. Bentivir e Beluga falam sobre os tributos que ainda estão vivos. Conversam sobre os tributos que ainda estão vivos. Bom. Consegue água limpa de um patrocinador desconhecido. Iguana recebe medicinal. Coisa de se curar basicamente assim. De um patrocinador desconhecido. Panda tenta tratar sua infecção. Hamster derrota a coelha numa luta. Chupa! Nossa! Foi muito engraçado. Que os dois são roadores e pequenos. Dá pra imaginar isso acontecendo. Não, mas o Hamster é bravo. Se ele quiser, ele ataca qualquer bicho. E desafia mano a mano. Ele pode dar uma morde. Só pra pedir no meio do vídeo. Passa no canal Oi Iguana. Meu canal aí. Se puder. Passa no meu canal também Oi Iguana 2. Que é meu canal de gameplays. E se você puder mais ainda se inscreve aqui. É, então. Mas por favor também vai no meu. Enfim. Siwawa desce a mosasauro em seu barraco. Mamaco explode calango com um molotov. Cacete! Como é que ele consegue um molotov? Eu não sei. Ele arranjou, né? Ele bebeu uma garrafa de cerveja e colocou fogo. Caranguejo cozinha sua comida. Capivara tenta tratar da sua infecção. Que nem o panda. Cardaruga puta cozinha sua comida. Truta prepara um acampamento para a noite. Galo vai dormir. E Arara convence Baiacu a dormir de concinha. Você tá falando aí, Arara? Você vai morrer envenenada. É. Dia 3. Panda assusta Arara. É, assusta Arara. Senhora, o fone de ouvido tá em morro. Enfim. Caraca, tá demorando pra ter morte. Capivara faz um estilingue. Coelho e truta trabalham juntos. Por um dia. Iguana descobre um rio. Beluga ataca polvinho. Mas o polvinho consegue escapar. Motossauro, Bentivy, Baiacu e Mamaco tentam fazer um negócio de suicídio. Matando eles. Não. Cacete. Não, velho. Que sacanagem. Vamos ter aplicado por espinhos enquanto ele tenta comer... Ele tenta colher frutas. Caraca, se um rame seria aplicado por um espinho, já era. Ele morre. Porque o espinho é do tamanho dele. Então. É, tartaruga puta se camufla nos arbustos. Galo, é... Basicamente envenena a comida de... De caranguezo. Matando caranguezo. Seu aula se camufla nos arbustos. Graçado que quando você grita, o som corta, né? Tipo aqui. É, enfim. Nossa, seis tiros de canhões podem ser ouvidos à distância. Cacete. Falando Mosasauro, Bentivy, Mamaco e Caranguezo. Caraca. Que Deus os tenha. E Guanabeluga e Tartaruga puta discutem sobre o que pode acontecer na manhã dos jogos. Hamster faz um acampamento pra ele. Seu aula pensa sobre sua casa. Faz sentido, não, Hamster. Morre de exaustão, não. Cacete. Panda, Polvin e Arara começam a lutar. Mas Polvin, Fozzi e... Panda mata a Arara. Nossa! Nossa! Coelho e Truta... Mas Arara vai entrar em extinção, velho. Então, Ararinha Azul... E o povo é muito arregão, velho. Ele só tá fugindo. Coelho e Truta... É... Contam as histórias deles mesmos pra eles. É... Conversam sobre suas histórias. Aham. Ah, minha história é que minha mãe morreu faz muito tempo. Capivara recebe comida fresca de um patrocinador desconhecido. Aham. Tartaruga faz um estilingue. E Guan e Sihuahua caçam por tributos. Galo derrota Hamster numa luta. Mas desça sua vida. Nossa! O galo e Sniper Puffet na cabeça do... Não, no cor... Na perninha esquerda do... Do hamster. Beluga e Coelho trabalham juntos por um dia. Uhum. Fruta e Polvinho... É... Se separam pra pegar mais... Suprimentos. Panda morre de diteria! Caraca! Capivara cai num abismo e morre. Não! Coitado. Não. Que Deus os tenha. Principalmente a capivara. É. Capivara do time iguana. Iguana... Não, não, não. Não tem que tratar sua infecção. Ah, cacete. Tem que tratar sua infecção. Se o Aula pensa sobre sua casa... Só pensa sobre sua casa, né? Ele não faz nada mais. É, calma relaxada. Polvinho sobe numa árvore para relaxar. Nossa, que relaxado, velho. Só foge e relaxa ainda por cima. Galo tenta tratar suas feridas. Quer dizer, trata suas feridas. Uhum. É Beluga canta para si mesmo para conseguir dormir. Coelho pensa sobre sua casa. Homestead Tataruga e Truta dorme em repesamento. Coelho decide não ir para o Deficio. Agora é o Deficio, ó. Olha o Deficio. Ele é coisado aqui. Com armas, comidas, suplementos e memórias das famílias dos tributos. Coelho não vai para o Deficio, nem a Truta, nem o... O seu ala, nem a Beluga, nem o Polvinho, nem a Tartaruga. Mas, Iguana, Hamster e Galo vão numa... Lutam com Galo. Galo triunfante mata os dois. Não! Pacete! Não, não, não! Não! Ô, mano, na moral, vai se foda. Nossa! Vai, mata! Vambora! Ai! Morri! Ai! Mas vamos continuar. Truta ataca Polvinho. Mas Beluga consegue se... Consegue... Protege... Protege Truta... Protege Polvinho. Mas... Então... Matam Truta! Nossa! Nossa! Brutal, hein? Se o ala procura por água, coelho captura Tartaruga quando ela não estava atenta e mata. Nossa! Cacete! Galo acidentalmente pisa numa mina terrestre. Boa! Isso! Finalmente! Que morte mais honrada, viu? Quer dizer, desonrada, mas tudo bem. Valeu a pena. Nossa, ainda bem! Boa! Eu tava torcendo pro hamster ir pra iguana, cara. Eles foram morrer. Tava torcendo pro Chihuahua. Na verdade. Mas eu já vi ali num... Coelho morre de exaustão. Polvinho! Coisinha só comida. Ué, o coelho não já tinha morrido pro hamster? Não! Já foi derrotado só. Ah, tá. Beluga joga uma faca na cabeça de Chihuahua. Era o que eu mais tava... Polvinho questiona a sua sanidade. Eu sei como é perder alguém que você gosta. Beluga tem viés até o high ground. Até o andar mais alto. E coelho também questiona a sua sanidade. É, a sua sanidade tá uma bosta. Eu te amo. Chihuahua. Nossa, é muito bonitinho o Chihuahua. É, ele é muito bonitinho. Coelho estrangula. Polvinho. Cacete! Nossa! Nossa! A Beluga tenta escalar uma árvore, mas não consegue. E chá para essa morte. Coelho venceu! Meu Deus! O inimigo do hamster sobreviveu. Vai cagar. O vencedor é coelho, do Distrito 12. Parabéns, coelho, mas ninguém gosta de você. Queríamos que a iguana vencê... A iguana, ou o hamster, ou a capivara vencessem. É. Ou o Chihuahua. Mas não. Foi você. Beneta. Não, mas o Chihuahua teve chance, viu? O Chihuahua teve chance. O Chihuahua... Ele sobreviveu bastante, o Chihuahua. Uhum, ele teve chance. Bom... Vamos dizer que ele fez mais kill. É isso, coelho. Parabéns. Ninguém gosta de você. Está todo mundo querendo que o outro vencesse. Caraca, o polvinho... O polvinho é mó peidão, mas ele sobreviveu bastante, cara. Ele não matou ninguém. Uhum. Ele precisa da ajuda da beluga pra matar o galo. Galo, não. Galo cego. É, galo mesmo. Certo. Nossa, é muito bem... Como que ele não morreu? Como que a iguana morreu tanto... Nossa, foi primeiro a capivara, depois a iguana. Nossa, a raia foi a mais a bostinha. Ah, a raia, né? Não fez nada de mal. Como que a... Como que a raia tinha morrido mesmo, rapidinho? Também não lembro. Ah, caiu no buraco. Caiu no buraco. Na primeira morte. Nossa, ela foi estúpida também. É. E de qualquer jeito era isso, galerinha. Passa no meu canal ou... Eu estrangulo você que nem o... Peraí, deixa eu... Deixa eu falar aqui a minha frase do dia. Se você não tiver uma boa vida e se inscreve no nosso canal... Eu vou te matar! Aí, mas não acabou o vídeo agora, sabe? Não, não acabou não. Bom, era isso, sabe? É. Tchau. 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 Tchau.